Quando você quiser. Vou colocar a moda. Por que mais? Você já fez? Ah, peraí. Você vai resetar pra mostrar como você vai. Vai, né? É doido? É doido. Polito! É doido! Eu vou estourar este mesmo. Feliz. Então, sejam bem-vindos a run de Panela de Pão. O nome desse jogo aqui no Sinete. Estou vendo aí que o Raio está mexendo os bloquinhos muito rápido. E é isso. O jogo é só isso. Aí você me ajudou quem derrota o... Ah, não é muito boa não. Isso foi muita sorte. Eu não enxergo isso daqui. Eu não enxergo isso daqui. É doido mesmo. Tem um cascado que tá com isso. Mas tá meio do bom, velho. Tem do que estourar um monte. Vamos voltar esse monte no mundo, velho. O melhor negócio é que eu vou assustar aqui. A Yaya desse jogo não é muito boa. Então, se começar a encher um monte de lixo aí na tela... Vai pra perdida e vai perder. E é isso aí. Ah, eu não vou fazer aqui porque senão... ...memora mais. Quando ele vier... Muita sorte. Ah, eu vou pegar... O Sub Yoshi já foi. Isso. O Raio tá pulando a história aí. Mas eu posso fazer um resumão pra vocês. A Lipe vai lá salvar um. Você sabe onde você fala? Eu li uma vez. Quando eu comprei o Carkus. Falei porque eu comprei o Carkus. Falei porque eu comprei o Carkus. Enfim, ela... Ela vai reunir as amiguinhas dela ali. Pra ajudar a salvar um. Só que... Assim como o Pokémon... Né? Tudo se resolve em batalha aqui. Tudo se resolve a Pokémon da Maratona, né? É. Eu preciso. O Lipe não para mercadeiro, meu. Não, eu tenho que pegar o Carkus. A Marisa! A Marisa! Eu pego o Carkus. Não, eu pego o Carkus. Mas não, eu pego o Carkus. Ah. Hoje em dia, hoje em dia, são baseados em profissão, né? Ahahahah. Ah, eu vou fazer a Instructor. Não, eu pego o Carkus. 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 Não, eu pego. Então, no jogo é esse. É bom, eu pego. Ele enrola pra correr, né? É, se você fizer um combo muito grande, de, acho que, vezes 6 ou mais, quando... quando cai no... na parte do inimigo ali, o combo, ele treme um monte a tela e demora mais pra ele perder, então... não dá pra fazer combo muito grande. Cada combo que você faz é um combo. E eu fiz errado. E repara aí que o Raio tem que fazer atir em cada um combo, pra mandar o máximo de mecha possível. Como é possível? Tá. Então elimina os blocos usados. Eu acho que quando ele deu, eu vou reduzir isso muito melhor. Não acontece. Eu pego ali, né? 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 Esse jogo é muito bom pra fazer esses switchzinhos, né? Um frame perfect ali. Quando o bloco tá caindo, você pode colocar ele no primeiro frame que ele encontra no chão. No chão. No chão. Mas eu não sei lá. Olha, o Bibo pediu pra jogar com essa peça de cabelo verde aí, ó. A gente não vai ser ótimo em jogar sempre com a Limp? Como vocês podem ver, o raio não tem muita prática em mudar de personagem. A descoberta é que você sempre precisa da luta, mas libera detalhes também. Como assim? Como é que você não entendeu ainda que cada stage libera um personagem? E aí quando você libera o personagem, você vai jogar por aí. O comando é só pra abrir a tela. É, velho. O comando é só pra abrir a tela. Aí nem você entendeu. Eu não jogo esse jogo, velho. Você tem o jogo e nem eu não tenho, velho. Eu jogo a versão melhor que a Nintendo 64. Que tem o Onix. O Onix é da hora, mano. Que tem o Espiral lá, velho. O Espiral é muito ruim, velho. Mas o Onix é muito ruim. Você quer jogar o Panel de Pongos em Nintendo 64. Com o lag do Super Nintendo, você joga o Moto 3. Se bater a música, deve estar lag, né? Se bater a música, deve estar lag, né? É quem é esse? A porra pra si, e junto... Vamos, velho. Vamos, velho. E o Creco girando a velocidade de um. A da voz do Super Nintendo 64. O Energi é um. Vai jogar no meu coração de você. O Homem. O Homem. Não sei. Eu não consegui isso. Tá. Vocês estão atuando quando? Não sei. Você está ganhando. Eu achei que ia voltar aquela tela de seleção ou ia voltar pra Lipe, com sorte e continua com as naves de jogo inteiro. Eu não lascinei o time save, porque quando eu liberar todas, não vai aparecer as naves de seleção sem. Ah, que vai? Confi... Ah não, menino, você não apareceu. Ah, menino, não. Eu sou o Cleo. Aleu, cara. Até a esquerda, embaixo do timer, porque você joga no universo e pode botar MD3, essas coisinhas? Acho que só MD3, NC. Nos jogos mais recentes, pode botar até MD5. Mas sim, no modo história é tudo MJ. Nossa, eu não queria fazer nada. Ah, deu certo. Tá, subiu sozinho a tela. Como você tá subindo a tela uma vez e você para de subir a tela enquanto é compondo, ele mantém isso até a próxima vez que ele poder subir a tela. Como você tá subindo a tela de cara, ok? Não fez sentido como você se pintava. Eu acho que ele vai ter que botar como é, só que você não tem. Só que o chain mede. Eu acho que é isso mesmo É essa mesmo Você sentou pra ela Tá tudo errado Ficando uma risada aí Diz que a gente tem um pato dói na alma Olha isso A menina não tem nem o que fazer Que duro é isso Não era pra dar certo Às vezes Vai se dar do certo Bate o pé Vai procurar a TV É tão alto Agora a Liby reuniu todas as amiguinhas dela Elas vão capturar os hábitos É um montres Um montres Só porque o amarelo é sapo Montres também é amarelo Montres também é amarelo Eu tô perguntando se o shiny é amarelo Eu acho que é Eu acho que é dessa coisa Você acha que ele tem shiny? Nenhum Pokémon tem Olha nos meus olhos e diga pra mim de novo O que você fala agora A primeira geração é porque A primeira geração é porque Podem ser shiny Se não você testere com a segunda E tiver as vezes certo Você só não vai ver O jogo é preto e branco É Ótimo Vou tirar e promudir Vai passar esse jogo Rapaz O que é isso? Não é que eu esqueci Você pode pegar Você pode pegar as outras jangles ou vocês jogam Shine Warp é só a partir da sexta Só vou ter que usar Master of Warp Esse não é tudo Mas você rar de Warp Você já jogou? É E todos os seres que jogam no Hive Ele tem tipo duas horas de jogo Que é bastante bom Olha o Leandro falar O que é esse jogo? Ainda parece um frango independente É rosa né? Eu acho que é É o frango Eu achava que era da larejão O outro do corpo é amarelo Agora eu vou pegar o Dragon Light Esse que é o shiny É Esse aí é o Raikwaza Vocês podem ver aí o Drakon 20 Obviamente Vocês viram o meio Do ground down Do ground down Que é Caiover E o Shrek E o príncipe lá Da minha cara deles Do ground down Tá Tá O Inferno Não voou Você pegou as coisas de arco-íris A melhor coisa de arco-íris A melhor coisa de arco-íris A melhor coisa de arco-íris Aí o bom foi um arco-íris Aí o bom foi um arco-íris Ó Tinha mais coisa ali ó Viu? 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 Tipo ali em cima fica o que vai cair É É que já era pra ter caído Era pra ter caído Não tinha nada ali Não caiu nada Não Viu? Pra ter caído Não tinha coisa pra cair E o segundo apelido Não tinha coisa pra cair Tinha Tá Sempre com o Moisés Mas a gente vai derrotar ele A gente vai derrotar ele E é um Chiba de pau Ó Opa 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 Dez Onze Doze Muito bom, né? Agora eu posso... Sim, rapi! Eu não sei nada Eu não sei nada Ela tá caindo aí da barra Só assim, tá pegando? Recebeu um mundo desse na sua tela A única diferença entre as meninas é a aparência E a risadinha O bloco cai com outra cor Umas são árvores, outras não É pra ver qual é bom esse tipo E a regra é clara Com cabelo verde ela não é Que bom, ó filho? Tem que ver que eu vou mostrar pra todos vocês Ah, não, não consegui Você moveu uma peça no último filme Ah Aí eu perdi um milhão de reais Justamente por isso que não é bom fazer um combo muito grande Não é bom fazer um combo muito grande Aí deu bom, deu bom Tem que falar que você matou Não, não, não é bom fazer um combo GG GG Continua mais Minha desaprovação Deu 12 12 e 3 Foi 25 É, a gente vai ter 25 Deu aqui Agora a melhor parte da história que eu nunca entendi Eu achei que se fosse O barulho que eu fiquei seguindo era a história Já caiu no Bucky Kong? Oh Eu não lembro não, mas alguma coisa sobre a Não, porque o bicho do mal vira tipo a mãe da Mi Isso O bicho do mal vira velho O bicho do mal vira tipo a mãe da Mi É só ler o japonês aí Ah, acho que tá muito longe Do lado eles estão só um na mão da outra Não acho que nada Ho 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 Minha Minha Ah, mama Cadê a galera Ah Cadê a galera que não conseguiu Eu não consigo ver não, mas Apesar de uns 5 minutos pra ler cada texto Descer Atarashi Você caiu Osame Osame Talvez ela tivesse possuída pelos monstros Ah, migué, migué, migué Mas como ela se transformou ali velho? Não sei, porque ali que sei lá Fez alguma coisa Vem, o mundo que você tá parado gerando palco e misturando o seu Atarashi Meu Deus, que bagulho aqui Você caiu Eu sou eu 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 que posso, vai muito rápido Ah, isso não é você que tá passando não Vai muito rápido Sem meu conselho a gente conseguiria ver Eu acho que ele tava só pra vaca mesmo Passando Faz o que que vai Você vai ter que fazer isso tudo porque é só funcionar a mesma voz pra todo mundo Tem que reconhecer a cara Olha a informação Deixa eu ver aqui Aconteceu Aconteceu Meu Deus Ok, vamos aproveitar que o Raio salvou o tempo Porque a gente tá atrasado Agora que vai perder Meu Deus Bom Vamos pro setup 3 minutos GG, Raio só falou Tem 3 minutos pra setup Tem 3 minutos pra setup Tem 3 minutos pra setup Então vai Então valeu Raio O que que é? É Deu valeu pra galera e vocês trocam de lugar Valeu galera Agora eu perdo